Os abusadores estão preparados, perdendo o seu tempo que é do sacral, em frente a Jesus, falando dos teus pecados. Estamos de volta com o programa Tudo Mais. Gente, eu tô rindo horrores nesse programa. Horrores! Amigo, tô muito engraçado, cara. Você acha? Tô amando, acho que eu vou gravar um programa Tudo Mais pra você todo mês. Vamos lá, eu gosto, eu gosto. Especial com o Lira Nascimento. Eu gosto. Porque, caramba, é um vibe, isso é bacana. É o São de Deus na sua vida. Ô, meu Deus do céu. Tem um grupo chamado São de Deus que são meus cunhados. Tá, mandando um abraço pra eles, que eles também são fãs do Tudo Mais também. Ah, um beijo tem que gravar com eles. Tem que gravar com eles, é verdade. Por favor, o São de Deus, por favor, eu vou até você. Libera a agenda, né, gente? Libera a agenda pra gente. É isso aí. Eu peço logo se no ar, que é pra liberar logo. No ar, logo. É isso aí, Nascimento já tá marcado já, vamos ver aqui a data. Eu tava lembrando, a gente gravou, alguns anos atrás, um programa, foi um dos primeiros programas e tudo mais. Verdade. Gente, eles colachou comigo, primeiro, porque eles zoou o meu pé. Porque, tipo assim, falou, nossa... Não, mostra aqui o beijo. É uma mulher tão... Sandália nova, ela pode mostrar, ó. Tão... Tão... Olha o tamanho do pé dessa mulher. 42, né? Olha, 42, não. 39. 39. Gente, eu cheguei lá no boliche, nós vamos jogar boliche, e não tinha nenhum sapato que entrava no pé. Gente, eu vou sair daqui, tipo, com o abdominal trincado, de tanto ir. Não, eu tô já me sentindo muito magro. Falando em ser magro... O que que você vai pensar? Pelo amor de Deus, olha aí. Fica calma. Você é uma... parece uma pessoa bem... Eu, esportista, sim. Gosto. Gosto nada, gente. Gosto nada. Você gosta de cuidar do seu corpo. Aonde? Aonde? Aonde, 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 aonde? Ó, na verdade eu tento. Tem uma academia aqui na minha rua, que a gente tem, assim, já até tentamos... Contratamos um personal pra dizer que a gente é chique e tal, aquela coisa toda, né? Aquela coisa toda. É, a gente contratou um amigo nosso, o Rodrigo Capobianco, nome, né? Top. Nome top. E ele passa aqui na rua e aperta lá o interfone, fala com a gente, e a gente daqui a pouco tá lá na academia. E aí, dá a tchau pra menininha que ela tá te olhando. Ó, menininha, toma, tá? Oi, Ney. Parou de olhar. Parou de olhar. Ok, parou. É. Aí, porque você chama atenção, né, Neninha? Aonde passa. E aí, o seguinte, ele aperta lá o interfone, a Esté atende, daqui a pouco a Esté vai falar. Ela atende, o interfone fala, ah, eles estão dormindo, daqui a pouco eles vão. E você aparece na academia. Não vai, nunca. Não vai, não vai. Você é daqueles que fazem a matrícula na academia. Você mora aqui perto. Moro. Você mora aqui perto. Você vai à praia correr. Fala a verdade pra eles. Olha lá naquela câmera. Fecha aqui nela. Fecha aqui. Corta pra mim, corta pra mim, corta pra mim. Aqui, 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 ó. Corta pra mim. Corta pra ela. Eu não vou na praia correr, porque, primeiro, eu não sei correr. Eu corro. Eu corro. Não, corta pra mim aqui. Como uma pessoa não sabe correr, por que você não sabe correr? Porque, deixa eu te explicar, é uma filosofia. Não, não tá entendendo. É uma técnica. Eu fiz balé durante muitos anos. É que quase meia, 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 meia. Então é, eu corro meio retardada. Entendeu? O pé, o pé, o pé me mongol. É um pé meio, tipo, eu tenho um problema com o pé. É verdade? Já zoou meu pé no programa. Mas o pé cresceu pelo balé, não? Eu acho que é, meu pé, tipo, é meio mongol, meu pé. Meu pé não é legal. Ela anda na ponta do pé, gente. Aí, eu, isso, eu ando meio mongol. Depois você, desde como eu filmava, você andando, então? Aí, meu marido, isso, aí meu marido chegou e falou assim, amor. Melhor você não correr. Isso. Tá fazendo vergonha. Melhor você correr só na areia. Meu pé afunda, tal. Isso, isso. Nossa, meu marido não falou nada, não. Não, mas eu tava machucando a minha pontuilha. Aí, eu falei, sabe de uma coisa? Prefiro o espinho. Mas isso é bom pra alertar o povo de casa, porque corrida na praia ou até em outro lugar mesmo, é meio complicado você sair correndo por aí e pensar que tá tudo bem com você. Você tá alertando aí as pessoas que tem... Tem uma técnica. Eu não consegui resquerir essa técnica. Eu fui atrás da outra. Desse tamanzinho mesmo, eu consigo correr e corro bem. E você gosta? Quantas vezes assim... Gostar, eu não gosto de correr, eu não gosto. Quem é que gosta? Fala. Eu não sei. Tem ali o... Tem algumas pessoas levantando aqui, mas eu não sei. Eu tô em dúvida ainda. O meu diretor, o Paulinho, eu gosto? Ele tá falando que sim, mas eu nem falei o nome dele, você falou. Então, já que o Paulinho levantou a mão, eu vou falar que o Paulinho levantou a mão, mas eu tô em dúvida ainda. Eu não posso ter dúvida não, porque ele tá magro, né? Ele tá magro. Tá magro, tá magro. A jabulana saiu. Filma o meu diretor ali, por favor. Olha lá, pensando na vida, onde que ele perdeu a gordura, ó. Eita, Deus ajuda. Você é um paizão. Eu sou. Você viu meus filhos? Que filhos lindos. Parece que o pai, eu vou até tirar... Olha os olhos. Um deles tem os seus olhos, né? Um verde, ó. É verde. É verde. Se conta no sonho, deixa eu ver o sol que a gente tá a ver. É verde, né? É verde, reflete. Reflete a luz do Senhor, igual o Anderson canta. A sua esposa me contou, falou assim, Nayane, são três crianças dentro de casa. Ah, meu Deus. Tadinha, gente, eu tenho uma pena da sua esposa, porque ela deve sofrer com três homens. Tem que ter pena da Esté, porque ela que... Tem que ter pena da Esté e da Bel, que tá voltando do Pará agora de novo. É. Porque elas que catam os brinquedos. O brinquedo não é só no quarto das crianças. É na sala, no corredor. Aqui, então. De qualquer lugar. Mas você é aquele paizão que brinca, que se diverte... Quando eu tenho tempo... Ou melhor, não é quando eu tenho tempo. A gente tem que ter o tempo pra eles, né? Então, o tempo que eu separo pra eles, sou só deles aí. Na carcunda aqui, faço cavalinho. E eles já estão bem grandinhos, então agora só querem saber de futebol. E futebol, eu não sou muito bom. Aí é que pega. Eles querem jogar futebol, você não... Eles querem que eu faça embaixadinha. Como que eu vou fazer embaixadinha, você não sei. Aí eu tento, faço duas só, eles fazem cinco, seis. Aí, pai, ó. Aí, pai. E aí, ó, comigo não rola, né? Aí não basta. É complicado, é complicado. E alguém me contou também... Quem foi essa pessoa? E você ama organizar a casa, é verdade? É verdade. Eu sou... Tá vendo aí, ó? Tudo organizado. Não, não tá vendo aí. Só que não. Olha só. Não, eu sou meio que... Você é uma pessoa organizada. Gosta de... Eu não sou muito organizado. Eu sou uma pessoa meio que... Eu não vou dizer limpo, não. Porque todo mundo é limpo, né? Eu sou meio que... Ô, meu Deus. O que que eu posso falar? Eu tenho toque, será? Eu não sei se eu tenho toque. Eu vejo, assim, alguma coisa fora do lugar. Eu quero... Já vai logo a gente... Eu também sou assim. É. Sou. Então, tipo assim... Ele acredita, o povo acha que... Aqui em casa apareceu... Apareceu formigas. Enquanto elas não saíram de lá, assim, a gente tirava, elas voltavam. Enquanto você não tirou as formigas... Todas elas. Eu não quero nenhuma, eu não gosto de nenhuma, nenhuma. Aqui a gente mostra o verdadeiro William Nath. Entendeu? Desse jeito. Um homem que corre atrás de formigas. Eu tô incomodado com aquele avião ali, andando ali atrás da gente. Andando, você tá incomodado. Eu já passou duas vezes. Dá tchau, porque senão ele não vai, vai embora. Entendeu? Tchau, meu filho. Você viu o recadinho? E a minha linha tá lá de novo, olhando. Eu falei assim... Tá, né? Vamos dar tchau pra ela? Porque a gente tá indo pro break mesmo. Ah, então é tchau. Aí a gente aproveita, dá um tchau pra ela e dá um tchau pro povo de casa. Mas já vai embora? Não, vai embora já, a gente vai pro break. Ah, então não. Mas aproveita e dá um tchauzinho pra ela. Ah, não tá olhando agora, ela. Ah, não tá não? Mas a gente finge que quer TV. Ah, lá, ela tá olhando. Tchau! Gente, a gente vai pro rato break. Já já a gente volta na tarde aí. Ela tá rindo, ela tá rindo. Beijo, linda! Tchau! 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 Tchau!